Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-presidente da República, José Ramuzorta, transformou o escritório de ex-titular em espaço para exposições. A cerimônia de transformação da sua residência e escritório de ex-titular num espaço para exposições artísticas e fotos históricas pessoais decorreu na passada quinta-feira no Farol em Dele. Este espaço disponibilizará, entre outros, documentos, fotos históricas sobre o trabalho do diplomata para a independência do Timor-Leste, medalhas nomeadamente do Prêmio Nobel da Paz e diplomas de honoris causa de universidades internacionais. Reorganizo o meu escritório para que este lugar seja público e um lugar de exposições. Quem quiser poderá fazer exposição aqui durante um mês. Porém, quando não houver exposições, este lugar estará sempre aberto, dado que o Prêmio Nobel, diplomas e condecorações serão disponibilizados para visitas. Os jovens que queiram estudar aqui, nomeadamente ler a nossa história, podem vir cá. Não só para usar o jardim para estudar, mas também porque aqui existe a linha de internet. A residência era antes ocupada pelo embaixador da Nova Zelândia e o escritório fica mesmo ao lado desta habitação. Contudo, o atual presidente da República, Francisco Guterres Luolo, pediu este escritório como posto de segurança e Ramos Horta decidiu mudar-se para a casa. Na cerimônia de abertura, Ramos Horta despediu-se dos embaixadores dos Estados Unidos da América, Kathleen Fitzpatrick, do Brasil, Aldemo Serafin Garcia Jr. e da Coreia do Sul, Lee Shen Boon, que terminaram as suas missões como diplomatas em Timor-Leste. Em Angola, os organizadores da manifestação reprimida pela polícia angolana afirmaram que duas pessoas morreram. Mais de 50 ficaram feridas e das 500 desaparecidas, cerca de 390 continuam com o paradeiro incerto. Dois cidadãos identificados pelo nome de Mamá África e Marcelina Joaquim foram baleados mortalmente. Mais de 50 cidadãos foram brutalmente agredidos e feridos, dentre os quais o ativista Geraldo Dalla, que foi gravemente ferido na cabeça, tendo levado 10 pontos. O secretário da UNITA, no Moçulo, alvejado no seu braço direito e dito dali que foi selvaticamente espancado, tendo perdido os sentidos e ainda vários cidadãos foram detidos, incluindo quatro jornalistas. Esta ação, perpetrada pelos agentes da Polícia Nacional, foi encarada pelos manifestantes como uma ação violenta, desnecessária e desproporcional, que perigava as suas seguranças, o que motivou a resistência da parte dos manifestantes, face aos disparos de armas de fogo, granadas de efeito letal, gás lecrimogêneo, mordiduras de cães, tudo protagonizado pelos agentes da Polícia Nacional. No final deste cenário, quase 500 pessoas, entre manifestantes e não só, encontravam-se desaparecidas. No dia seguinte, isto é, no dia 25 de outubro, a organização da marcha fez um trabalho de visita às principais esquadras policiais de Luanda, com o intuito de localizar os cidadãos que se encontravam desaparecidos. No decurso dessas visitas, foram encontrados 41 cidadãos detidos na Dipique, em Luanda, 45 cidadãos detidos na 9ª Esquadra, no Distrito Urbano do Sambizanga, e 18 cidadãos detidos na Esquadra do Bairro Uís, no Distrito Urbano do Ngola Cluães, dentre os quais 10 do sexo feminino, perfazendo desta feita um total de 103 cidadãos, confirmadamente detidos, faltando por identificar os 387 cidadãos que ainda se encontram desaparecidos. Em Portugal, as doenças de inverno, que habitualmente lotam os serviços dos hospitais, ainda não chegaram. Mas no São João, no Porto, há alas esgotadas devido à pressão da Covid-19. Esta situação deixa preocupados os especialistas. As doenças de inverno, que habitualmente lotam os serviços dos hospitais, ainda não chegaram. Mas no Hospital de São João, há já aulas esgotadas devido à pressão da Covid-19. A segunda vaga da pandemia do novo coronavírus parece já mais agressiva que a primeira e ainda nem sequer está no auge. Parámos com um aumento bombaste, que isto foi de um momento para o outro, do número de pessoas com SARS-CoV-2 que tiveram que ser entrenadas. Uma das principais preocupações é, sem dúvida, os recursos humanos e tudo o que poderá vir a acontecer no futuro. Temos a noção de que mal abriu a unidade, ela em poucos dias já estava cheia. Esta unidade está cheia neste momento? Neste momento esta unidade está cheia, já demos altas e as altas que demos, as camas ficaram desocupadas, entretanto, já foram ocupadas. Infelizmente, o inverno ainda não começou, percebe? E no inverno há mais doenças respiratórias e há mais descompensações de doenças crónicas, independente da atividade viral. Com as diferenças térmicas habituais, entram em stress, como é no verão, nas temperaturas extremas, as doenças crónicas descompensam. Portanto, isso é o que nos preocupa, porque estamos em outubro. E bem pela frente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ninguém está à espera que o planeta mude de clima, percebe? O nosso clima neste momento não é um clima de inverno. Não percebe? Nós não temos doença nenhuma de inverno. Vamos aquelitar. Da outra vez, todos os doentes tiveram medo e deixaram-se ficar em casa. E depois, quando vieram, vieram muito mal. Desta vez, eu tenho muitos doentes não-Covid. Vamos ver o que é que isto vai dar. É o que eu lhe digo, é um dia de cada vez. Os médicos e enfermeiros têm estado sobre uma pressão que não se lembram de ter de aguentar. Nas áreas de tratamento, à Covid-19, não há um momento de descanso. O aumento de recursos não parece acompanhar o ritmo do crescimento de casos. E como se isso não bastasse ainda pressões por parte de assintomáticos, que parecem não perceber a gravidade e dimensão do espalhar da doença. Acham que é preciso meter medo e falar no papel para nós nos portarmos todos bem. As pessoas que tinham sido submetidas a maiores níveis de stress tóxico na sua infância... a estar presente, mas o seu rosto fica completamente sem expressão. E a bebeu? Acho estranho, chocante, na fase em que estamos. Os números têm vindo a aumentar a uma velocidade um pouco assustadora. O comportamento da sociedade lá fora tem repercussões cá dentro e apelo para que as pessoas que cumpram as medidas de distanciamento físico, etiqueta respiratória, uso de máscara, porque é fundamental que o comportamento seja lá fora cumpridor para que os hospitais consigam dar a resposta necessária tanto a doentes, Covid, como a não Covid. Eu sei que isto é muito difícil e para a nossa sociedade, para mim também não é fácil, nem para ninguém. Mas restringirmos um bocadinho o nosso núcleo de família, porque eu acho que, se não, não sabemos onde é que isto vai parar. Os casos mais sérios de infecção pela Covid-19, ainda sobretudo incidentes nas franjas mais velhas da população, obrigam a um internamento prolongado, o que só dificulta ainda mais a gestão de recursos dos hospitais de todo o país. O doente que esteve aqui menos tempo internado teve internado oito dias. A experiência que sabemos das outras unidades e a experiência que nós também temos acumulada, já temos tratado doentes em abril, março e junho, é que os doentes, quando são ventilados de uma forma invasiva, ficam semanas aqui dentro da unidade. A ser tratados, a serem ventilados, depois com os mesmos ventilatórios que também são complicados e prolongados. Por isso, são tempos de internamento, são doentes com internamentos bastante prolongados. É um desafio muito grande manter duas áreas em simultâneo e uma equipa que já passou pela primeira vaga e estivemos envolvidos de forma intensa também. E, novamente, há uma experiência acumulada que é uma vantagem, mas existe um cansaço que também já se faz notar. Jorge Almeida dirige o maior serviço de medicina interna do país, uma unidade com mais de 200 camas. Enquanto falava, a agência Lusa teve de atualizar por duas vezes a informação sobre quantos doentes tinham internados. Isto porque o serviço ficou cheio nas 48 horas do último fim de semana. Até à semana passada, nós conseguimos reservar os internamentos para doentes com Covid num setor de doenças infecciosas, com uma capacidade de 20 e poucas camas. E, de um momento para o outro, na última sexta-feira, tivemos que ativar uma nova enfermaria mais ou menos semelhante a esta, com 29 camas, que simplesmente em 4 dias encheu. E este fim de semana, num processo mais ou menos previsto de 14 camas, tivemos que abrir a nossa resposta neste setor onde estamos atualmente, criando 14 camas para doentes Covid e que se estenderam já ontem. Isto abriram, para fazer uma ideia, abriram no sábado. No sábado, à tarde de ontem, tivemos que ativar mais 14 camas. Imagino o cenário de nós chegarmos a dezembro com as unidades assim cheias, ou quase cheias, como estão todas agora. Isto é preocupante, porque há uma data de uma outra tipologia de doentes que nós sabemos que vão chegar, normalmente o doente respiratório, com as pneumonia víricas não Covid, da famosa vírus da gripe, ou de outro tipo de vírus, ou então as infecções respiratórias bacterianas, ou outro tipo de... Temos uma tipologia muito variável entre as que vem de habilidades intensivas, que não são só doentes respiratórias, mas com este aumento previsto, isto, a resposta a dar, vai ficar muito comprometida, porque neste momento o vírus está todo cheio. O aumento de casos começou a fazer sentir-se mais a partir de 20 de outubro, uma altura em que foram atendidos mais de 195 suspeitos de infecção por Covid-19. No dia 24, foram 251 os casos suspeitos atendidos, que confirmaram a preocupação dos especialistas, porque antes da pandemia, só o mês de janeiro registrou números semelhantes. O problema no São João é que mesmo com a reconversão de espaços como este, outra hora dedicados a outras especialidades, começam a esgotar-se as alternativas para se adaptarem. Nós aqui representamos o fim de linha, e isto é mesmo o fim de linha, e este é um fim de linha que não é ilimitado, nós não conseguimos aumentar este. Portanto, ou se diminui a procura, ou se diminui a quantidade de doentes que são infectados, não sabemos que uma porcentagem pequena dela é que fica depois internada, e uma porcentagem ainda mais pequena é que vem parar a atividade intensiva, ou se diminui esta entrada de doentes, ou então a nossa resposta pode não ser assim a ideal ou a ótima, porque são recursos finitos. Agora sim, diminuindo para a cura, em teoria nós deixamos de ter pressão de novos doentes a entrar, e em teoria a dita curva depois a chave. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo os últimos balanços. Só em Portugal morreram 2.371 pessoas, dos 124.432 casos de infecção confirmados. No São João, começa a aproximar-se o limite de tratamentos possíveis, isto com o pico do inverno ainda por chegar. Em Portugal, um comportamento recatado e os habitantes sempre alerta com o vírus são apontados como os segredos que têm protegido a fronteira da Covid-19. Só esta semana é que se registrou o primeiro infectado desde o início da pandemia. Um comportamento recatado e os habitantes sempre alerta com o bicho são apontados como os segredos que têm protegido a fronteira no distrito de Porto Alegre da Covid-19, que só esta semana registrou o primeiro infectado desde o início da pandemia. As pessoas estão mais preocupadas, sentem-se e veem-se assim, por exemplo, agora de manhã, à hora de almoço, depois, para o lado da tarde, as pessoas deixam de aparecer e estão mais resguardadas. Esse é talvez o segredo porque é que a fronteira tem um tão reduzido número de casos. Sim, talvez por isso. E não há muito movimento, mesmo de verão não houve aquele movimento que havia com as festas do verão, vários eventos que havia que não houve e as pessoas... Isso também acho que contribuiu para não haver casos. E vamos fazendo a vida normal, vamos tentando cumprir com as regras que os comandantes disto dizem e até agora, vamos andando. Notam uma preocupação crescida por parte da população? Claro, claro. Isto mete um bocado de respeito. Estamos a brincar que é morto, não é? Vamos tentando viver. É o tal inimigo invisível. É mesmo. Mudou o mundo num segundo, isto mudou, este bichinho mudou. No Lar da Misericórdia também é apontada a receita para que o espaço esteja blindado da pandemia. Limitámos o acesso dos fornecedores, desde os fornecedores deixaram de entrar no edifício. Os nossos colaboradores têm sido inestimáveis na colaboração em termos de elas próprias se prevenirem se prevenirem e evitarem os contágios e isso julgo que é o fundamental. É que quem trabalha com os idosos tenha o máximo cuidado na sua vida social para que não transporte o vir para dentro do lar. Eu julgo que a nossa população, de facto, desde o início e muito rapidamente conseguiu assimilar toda esta situação e ficar sensível para aquilo que eram as recomendações gerais, as orientações que iam sendo dadas e o resultado, naturalmente, acaba por ter esta expressão de passados vários meses como termos, então, este primeiro caso. Há, naturalmente, um recado maior por parte da população porque todos nós acabamos por ter algum receio de toda a situação. Nós, para além de estarmos a combater um inimigo invisível, estamos também a combater um inimigo que conhecemos mal. Com cerca de 3 mil habitantes e com uma população envelhecida, a fronteira vai também lutando para que o vírus não avance. Também em Portugal, a urgência dedicada aos casos suspeitos de Covid-19 do Hospital Santa Maria reflete a evolução da pandemia. Assim, vê-se doentes a avolumar-se à porta para realizar o teste e no interior a capacidade quase esgotada. Eu tenho dito muitas vezes aos meus colaboradores que de facto já são os meus heróis neste momento. Calvamente, não puja, está bem? Custa um bocadinho, mas é rápido. Não estamos ainda na exaustão, mas é evidente que vai deixando já algumas marcas. Com muitas horas extraordinárias, com muitos serviços de urgência, mas só se tem conseguido com muita dedicação. O que as pessoas precisavam de saber um pouco era de casos reais. A gente não tem que tirar os seus, ok? No meio de tantos doentes novos, dá aquela sensação de que o vírus está a ser menos agressivo. Mas acho que não. Os meios de comunicação social falam muito sobre esses aspectos, mas falam mais com números. Dizem, mais tantos casos de infecção por dia, mais tantas mortes. Isso acho que não chega às pessoas. Ou seja, as pessoas estão cansadas de ver números. É mais 200, é mais 2.000, é mais 2.500, é mais 3.000, já passou a barreira. A certa altura, as pessoas já não sabem o que isso quer dizer. Enfim, desligam o seu pensamento em relação a isso. E o que eu acho é que a grande parte da população deixou de ligar. Não ligou o suficiente. Se os portugueses deixaram de ligar à Covid-19 ou não, não temos como saber. Mas uma coisa é certa e os números não deixam margem para dúvidas. Portugal está a viver a chamada segunda fase da pandemia do novo coronavírus e nunca se registaram tanto os infectados como agora. Em Santa Maria, o maior hospital do país, o relógio nunca parou. Aqui a sobrecarga nos serviços de saúde é cada vez maior e o papel de cada cidadão é fundamental para ajudar a diminuir o contágio desta doença. Se nós tivermos 200 ou 300 casos num dia, casos novos, alguns deles, um ou dois, se calhar vão entrar no hospital. Mas se tivermos 2 mil, se calhar há mais que entram nos hospitais. E se tivermos 5 mil, há muito mais. E de repente não há número de camas. E muito importante, não há número de camas para eles, mas também não há número de camas para os doentes não Covid. Nós inicialmente pareceria que haveriam menos doentes graves. Já porque estava começando a haver uma população mais jovem, aquilo que está sebejamente descrito agora nesta fase. Só que eu acho que isso foi um erro acreditar que nós neste momento estamos também a internar muitos doentes em cuidados intensivos. Portanto, não acho que esteja menos grave, quer dizer, a gravidade dos doentes não é menor. A pressão é muito grande neste momento porque com o internamento com a pandemia houve uma redução de camas, tinha que haver para termos camas para os doentes da pandemia. Em frente à urgência central e separada do edifício principal, encontram-se vários contentores brancos onde neste momento funciona a urgência dedicada à Covid-19. A primeira vez que vai fazer este teste, não é uma vez? Um serviço que reflete exatamente a evolução da pandemia. Cada vez mais pessoas para fazer o teste e no interior a capacidade está quase esgotada. Mas mesmo nos restantes departamentos, todos são obrigados a fazer um esforço extra. Portanto, esta área foi criada recentemente, após já da primeira fase da pandemia, que tínhamos aquilo que nós chamamos de Covidário, destinado aos doentes com respeito de infecção a Covid. Nós temos capacidade para 26 doentes, a capacidade está quase preenchida aqui no Covidário. A capacidade de entrenamento da medicina interna em doentes que não são doentes Covid, reduziu para metade. O que acontece é que o risco, neste momento, é que a gente possa vir a ter mais doentes, de repente, que sejam internados nesta segunda vaga. E, portanto, essa é a grande diferença em relação à primeira. É o número de doentes que entram por dia e nós não nos podemos ver livres, vá lá, entre aspas, dos doentes que já cá estão. Pronto, essencialmente é isso. Os doentes demoram um tempo a estar no hospital. No serviço de medicina intensiva, imperam as mesmas regras do início da pandemia, mas com a diferença de que agora os profissionais já possuem mais conhecimentos sobre esta doença que abalou o mundo. Mas, para o diretor deste serviço, atualmente já não se deve pensar apenas de um ponto de vista clínico. Além disso, importa também saber responder a todos os outros doentes que precisam de apoio noutro tipo de doenças. Nós não vamos conseguir, de todo, controlar em absoluto a expressão da pandemia, mas podemos alterar, mitigar um pouco aquilo que é a sua expressão na sociedade. E temos que desenvolver estratégias para o conseguir. O tão famoso conceito do achatamento da curva, porque isso é essencial para salvaguardar. Quanto a mim, dois princípios que são absolutamente aumentares, que é proteger o cidadão e proteger o sistema nacional de saúde, o sistema de saúde, que, enfim, diretamente é a proteção do cidadão. Essa é a grande obrigação do Estado e de todos os seus agentes. De facto, entre a primeira fase e a fase em que nos encontramos, sobretudo o que procurámos foi ajustar melhor as nossas estruturas, porque na primeira fase elas estiveram muito focadas apenas no atendimento Covid, e nesta altura nós temos-las repartidas pelo que é o Covid, o não-Covid e, sobretudo, queríamos manter a atividade cirúrgica, se possível, se possível, aos níveis normais. Ao contrário de outros vírus que já deixaram o país em alerta, como a gripa, este não está a dar tréguas nem descanso aos profissionais de saúde. Mas, mesmo assim, resta sempre tempo para dar a mão e um apoio extra a quem mais precisa. O primeiro-ministro português afirmou que o governo não exclui nenhuma medida contra a Covid-19. No entanto, frisou que a luta contra a pandemia é uma corrida de fundo e as medidas devem ser modeladas em função da necessidade. não excluímos, neste momento, a partir de nenhuma medida possível. Acho que devemos adotar as medidas que sejam, que perturbem o mínimo possível a vida pessoal, a vida social, a vida económica, mas, tendo em conta um segundo elemento, que, como eu tenho procurado transmitir, esta é uma corrida de longo curso, não uma corrida de 100 metros. E, portanto, nós não podemos gastar nem todo o esforço, nem todas as medidas, nos primeiros momentos. Temos que ter em conta que temos que manter essas medidas disponíveis para as ir adotando ao longo do tempo, em função da necessidade. E essas medidas têm sido modeladas. Nós já tivemos uma cerca sanitária ainda antes de haver o estado de emergência. Tivemos um mês e meio de estado de emergência, depois tivemos um conjunto de medidas de restrição já fora do estado de emergência. E, portanto, temos vindo de adotar. Eu chamo a atenção que quer a Lei de Bases da Proteção Civil, quer a Lei de Bases da Saúde, quer a Lei da Saúde Pública, contém medidas e um quadro legal suficiente sólido para se poderem adotar as medidas que temos vindo a adotar. Em Portugal, António Costa afirmou que a União Europeia fará uma distribuição equitativa da futura vacina anti-Covid-19. Sobre a transmissão da vacina, é muito simples. O que a Comissão Europeia vai fazer é fazer uma distribuição simultânea pelos 27 países em função da sua população. portanto, neste momento, há três contratos que já estão assinados, há quatro que estão em negociação e cada lote de vacinas será distribuído equativamente por todos os países num pró-rata, em função da população de cada país. O que cada país terá que definir é a sua própria estratégia de priorização de quais são, de como é que será aplicada a vacina na sua população. E é isso que é a Estratégia Nacional de Vacinação, que temos que ter pronta no próximo mês. A Comissão Europeia quer concluir, até ao final do mês de novembro, a interoperabilidade entre todas estas aplicações, de forma a que, na circulação entre países, todos possamos continuar a estar protegidos, como estamos em cada um dos países, com a sua própria aplicação. Em terceiro lugar, sobre as vacinas. A Comissão Europeia informou, como está a ser desenvolvido, os três contratos que já assinou e os quatro que tem em negociação para a disponibilização das vacinas ao longo dos próximos meses e, diria, nos primeiros meses do próximo ano. Durante o próximo mês de novembro, todos os países terão que ter a sua Estratégia Nacional de Vacinação e teremos todos que montar a operação logística bastante complexa, de forma a que haja, no mais curto espaço de tempo, a capacidade de proceder à distribuição e aplicação de milhões de vacinas em toda a União. Por fim, foi reafirmado por todos o objetivo de não haver encerramento de fronteira, de manter as fronteiras a funcionar entre todos os Estados-membros e de prosseguir com estas reuniões extraordinárias, de forma a que todos possamos trabalhar coordenadamente para procurar travar esta subida muito significativa que em todos os países se está a verificar do nível da pandemia. A secretária-geral da CGTP-IN de Portugal defendeu que a ferrovia é um setor estratégico para a economia nacional. Deverá estar totalmente nas mãos do Estado e insistiu na necessidade de se valorizar os trabalhadores do setor. Este protesto, por um lado, é protesto, por outro, assinala o Dia Nacional do Ferroviário e é, pelo sindicato e pelas comissões de trabalhadores, assinalado como Dia Nacional da Luta dos Ferroviários. Assinala a luta das gerações de trabalhadores deste setor que sempre contribuíram muito para a luta geral dos trabalhadores portugueses e que, do ponto de vista dos direitos, das conquistas que foram alcançados ao longo dos anos, a luta destes trabalhadores foi determinante para aquilo que são as suas condições agora, embora muito prejudicadas pelas políticas dos sucessivos governos, mas também a exigência que aqui é feita de que, de facto, a ferrovia seja encarada como aquilo que é um setor estratégico para a economia nacional, um setor estratégico que devia estar nas mãos do Estado na sua totalidade e não espartilhada como está neste momento e que com muitos dinheiros públicos se gasta sem que o Estado tenha de facto o poder de controlar aquilo que é feito neste setor. A CGTP tem afirmado que é necessário valorizar o trabalho dos trabalhadores, mas é necessário para que o país se desenvolva, para que haja de facto aqui o investimento nos vários setores, nomeadamente nesta questão da recuperação dos setores estratégicos para o Estado poder controlar e poder utilizá-los no desenvolvimento do país e este é um setor muito paradigmático desse ponto de vista porque, de facto, precisamos muito da ferrovia e precisamos de investir mais trabalhadores, é uma forma também de criar emprego, naturalmente, mas criar emprego que ajuda ao desenvolvimento do país. Portanto, esta dia de luta dos trabalhadores ferroviários enquadra-se naquilo que é uma perspectiva mais geral que exigimos de opções por parte do Governo e o Orçamento do Estado está em discussão. Há oportunidade, nós dizemos, que esta proposta que foi entregue do Orçamento do Estado não responde às necessidades que a situação não só que temos agora, mas a que já vinha de trás, exige, nem para melhorar as condições de vida dos trabalhadores nem para desenvolver o país. E esta é uma das áreas em que é necessário muito investimento e é necessário opção, opção política de recuperação deste setor para o Estado. Em Portugal, os dirigentes da Federação Nacional dos Professores colocaram grandes faixas com reivindicações junto da Assembleia da República e criticaram o Ministro da Educação. As condições que o seu Ministro se a educação atual tem ou não para continuar tem a ver essencialmente com a sua falta de capacidade de diálogo e de negociação, uma vez que aquilo que se espera de qualquer governante é que seja capaz de ouvir, tenha condições e capacidade para negociar o que é negociável. Por exemplo, as questões de segurança e saúde no trabalho são matéria de negociação obrigatória e dizer que, relativamente àquilo que são hoje, àquelas que são hoje, as insuficientes condições nas escolas, nada foi discutido com as organizações sindicais, nada foi negociado. Também relativamente às questões orçamentais, nomeadamente quais aquelas que deveriam ou não ser contempladas, quais os problemas a resolver no âmbito do orçamento, não houve qualquer reunião, aliás dizer que o seu Ministro da Educação, desde que tomou posse e, portanto, já o ano passado, esteve uma única reunião com as organizações sindicais e até para nos dizer que das duas uma ou os sindicatos iam e enverdavam pela via ou pelos caminhos que ele achava que eram os adequados e os corretos ou então estavam, se continuassem a insistir na recomposição da carreira, na recuperação do tempo de serviço, no combate à precariedade, na aposentação dos professores, estavam aí para becos sem saída e, portanto, provavelmente, como nós insistimos naquilo que valoriza a escola pública e que respeita e dignifica e valoriza a profissão docente, o Sr. Ministro da Educação acha que são becos sem saída e não reúne. E, portanto, é por isso que nós achamos que o Sr. Ministro é capaz de se assumir como Ministro e dar respostas aos problemas da educação, do ensino, da escola pública, das famílias e dos professores e dos estudantes, naturalmente, ou o Sr. Ministro da Educação deve dar o lugar a quem seja capaz de o fazer. O Sr. Ministro da Educação não pode continuar a subscrever declarações em reuniões internacionais em que participa, em que se apela ao diálogo social, em que se apela à auscultação das organizações que representam os professores, em que se apela inclusivamente a que os países, ainda mais nesta situação de pandemia, tenham um reforçado investimento na educação. Aliás, o próprio Sr. Ministro da Educação afirmou que é preciso investir mais e melhor na educação, subscreveu que a educação deve valer 4 a 6% do PIB e no mínimo 15 a 20% da despesa pública e depois ser o responsável por orçamentos sucessivos, desde que é Ministro da Educação, em que cada ano que passa a educação vale menos no PIB e estamos num ano em que se não contarmos, por exemplo, com os fundos europeus, teremos um financiamento público que baixa para 3,2, um valor que não era atingido desde 1981 portanto há quase 40 anos, o que significa um grande retrocesso. A guerra contra a violência no Brasil pode dar-se entre golpes e pontapés. É uma premissa que dezenas de crianças e jovens de favelas no Rio de Janeiro aplicam com o Abraço Campeão. É uma iniciativa que procura afastá-los do mundo da droga e da delinquência através da prática de boxe e arte marciais. Eu decidi de fundar o Abraço Campeão em 2014 quando eu já tinha passado por uma experiência de assistir meu irmão sendo assassinado. Foi muito desafiador aquela cena, o impacto que aquilo teve na minha mãe e foi um momento onde eu refleti sobre o mundo, o planeta e o que eu estava fazendo nele. E quando eu fui analisar alguns dados da minha vida eu percebi que nenhum homem da minha família tinha sido morto de morte natural. Todos morriam assassinados por arma de fogo. Muitos amigos assassinados por arma de fogo. E quando eu me olhei dentro desse contexto eu vi que eu estava lutando em outros países conhecendo o Brasil inteiro podendo trabalhar com o que eu amo. e em 2014 eu decidi por que não tem uma organização social no complexo do Alemão que causa um grande impacto na vida das crianças e jovens. E decidi de pegar três pares de luva com os sacos de boxe rasgados coloquei numa quadra de futebol que fica bem em frente ao abraço campeão e comecei as aulas. Simplesmente porque eu sabia o poder das artes marciais na vida das pessoas. É impossível eu aceitar que o Elon Musk está querendo colonizar Marte e a gente ainda tem favelas sem escola sem saneamento básico sem educação e eu não aceito essa realidade que foi me entregue e toda a energia e o esforço da minha vida é para mudar essa realidade que tem dentro das favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Um dia eu já fui um aluno como eles já senti como que ia ser um aluno de chegar a nenhum lugar se sentir bem ser tratado bem ser bem recepcionado pelos professores e pelos outros funcionários da equipe hoje em dia como treinador tanto recepcionar eles bem eu dou o meu máximo para poder ver a felicidade dos meus alunos e me sinto orgulhoso pelo que eu estou fazendo aqui. Em Portugal dezenas de jovens desenvolvem as capacidades artísticas no novo estúdio de som e imagem no âmbito do programa Nosso Bairro Nossa Cidade da Câmara Municipal de Setúbal. Ter um estúdio profissional de som e imagem era o sonho de dezenas de jovens moradores da Bela Vista tornado realidade há cerca de um mês. A Câmara Municipal de Setúbal investiu 100 mil euros na construção e aquisição de equipamento e assegurou o acompanhamento da formação dos jovens artistas e de outros menos jovens através de um protocolo com a Capaz Associação Cultural de Jovens Afrodescendentes. Tem sido incrível porque há esta ideia uma ideia que existe há muito tempo mas como levou algum tempo a ser posta a ser construída este estúdio os jovens iam e vinham e desde que o estúdio está cá então eu é que não tenho mãos a medir para a demanda deles não é? Eles fazem música fazem apresentações aí no multiuso já tivemos já alguns já vieram cá fazer videoclipes como é o caso do Cifras alguns já fizeram um showcase aqui lives eles estão a gravar eles todos estão a gravar vários singles dos projetos pessoais e coletivos deles tem young kings eles trabalham individualmente e depois trabalham em grupo portanto ultimamente e desde que o estúdio abriu têm estado permanentemente a gravar música e a regravar projetos que eles já gravaram em casa mas querem gravar aqui com outra qualidade a sala multiuso tem o papel de complementar o estúdio no sentido em que é possível fazer gravações de cá para lá nós temos uma série de tie lines portanto se quisermos gravar um grupo coral maior podemos gravar aqui e também podemos gravar performance daqui para lá diretamente por outro lado no outro sentido é uma sala que serve para os artistas que passam pelo estúdio poderem fazer showcase do seu trabalho é outro tipo de incentivo para quem tem gosta em fazer música faz como deve ser e não tem possibilidades nem qualidades para fazer isso com tanta qualidade quando vem para aqui consegue fazer da melhor forma possível com a ajuda de todos os elementos que estão aqui não só como os profissionais mas como os amigos também é gravar os sons que não tem condições para pagar um estúdio mais caro aqui podem vir de graça e sim é isso que me interessa é amar os jovens e aprender também tem muita importância porque tem o tipo de qualidade que antes não tínhamos temos uma pessoa como o Julás que masteriza os sons que isso é muito importante também nós sempre gravámos em casas em estúdios que não eram profissionais isto é uma coisa profissional e se nós quiséssemos algum dia gravar numa coisa destas era muito caro e nenhum de nós aqui tem possibilidades para conseguir gravar em estúdios desta qualidade e ter ajuda como pessoas como o Julás que está neste mundo há muitos anos também ajuda-nos imenso um sonho cumprido no bairro da Bela Vista no âmbito do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade uma aposta da Câmara Municipal de Setúbal na integração e valorização dos moradores nos bairros sociais foram as informações dadas nesta edição até a próxima Tchau 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 Tchau